As vezes melhor não lembrar de ti Tudo que eu fiz pareceu te divertir Então espero que você tenha achado alguém melhor aí Porque eu já tô cansado, agora é que eu morro Me diz, desde quando você fechou a porta no seu coração Melhor não falar metáforas mesmo que não pareça canção Melhor amar demais do que levar nada pro caixão As vezes é melhor não lembrar Amar, amar speed is free from the heart From the start I fell like I couldn't stay I feel much better than I did yesterday Though I can shake the feeling, babe, you're the one that got away Maybe there was a better way, no Maybe you had something to say, no We made it our own separate ways now I pray to God, I pray to God, I pray to God That you've been feeling better through the daylight Tá, tá, tudo bem, like Demorei, meu super-aid E aí, meu super-aid E aí, meu super-aid E aí, meu super-aid E aí, meu super-aid So I don't need you, babe So this is I know No more plan, I'll push up Tell me something in my book Yeah, love me, just love me Baby, just love me Hold me, just love me Yeah, oh yeah Don't need you, just love me Baby, just love me Always, just love me, baby Oh, baby Need you Cause I need your love, need your love Come on, baby, girl I'll give you a part of me Oh, me Oh, me Cause I need your love, need your love Come on, baby, girl But you're a part of me Oh, me Oh, me